Oi meninas e meninos, vamos pra mais um vídeo aí de resenha e dessa vez eu vou fazer a resenha dessa paleta aqui da Tarte, tá? Dessa embalagem, eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, tudo certinho, eu mostrei ela mas vamos pra resenha dela Essa maquiagem aqui dos olhos que eu fiz foi com ela, tá? Eu tô achando que essa aqui tá mais forte que essa, mas tudo bem Então é assim, eu comprei ela no Ebay, eu paguei 20, foi 19 reais Não tem mais o link desse vendedor que eu comprei, mas tem outro link eu vou tentar achar e colocar pra vocês, tá? Aproveitarem essa paleta Talvez não seja a mesma qualidade, ou possa ser que seja pior, ou melhor, ou igual não sei, porque são vendedores diferentes e muitos desses produtos, assim que lançam eles fabricam de um jeito e depois vão aperfeiçoando então eu não sei se, tipo, é a mesma qualidade ou não mas essa aqui é a seguinte, veio nessa caixinha aqui é uma caixinha bem bonita, tipo cores de unicórnio, sabe? com esses detalhes em dourado, uma caixinha de papelão ela veio assim aqui tem as informações, as especificações do produto I touch high performance naturals, make believe in yourself alguma coisa assim, tá? Tem escrito aqui na frente e ela é assim, aqui do lado rosa, do outro lado essa corzinha aqui em cima roxo, embaixo roxo também e a paleta é assim, é uma paleta redonda ela é um adesivinho colado, tá? A original, eu acredito que seja um adesivinho colado também eu achei que fosse, tipo, de uma pedra, só que nada a ver eu achar isso, eu pensei, né? E quando chegou eu meio que, ai, não é igual mas aí eu fui olhar as fotos e também é um adesivinho colado aqui tem o logo da Tarte aqui atrás, ó, tem o lote onde foi fabricado, tudo certinho tem aqui ela é de papelão, papelão não ela é de um plástico, não é de ferro nem nada, tá? nem de, sei lá, por ser assim ela é de um plástico mais firme, tá? não é de, como a Naked 3 que é aquele ferrinho assim, sabe? não é, ele é de um plástico mais fino daí aqui tá o fecho o fecho é assim vou abrir pra vocês daí vem com o a proteção que eu vou tirar pra mostrar e vem com um adesivinho aqui no espelho aqui tá o espelho e tem, tá refletindo muito, né? e tem um adesivo no espelho aqui, tá? com o nome Tarte e essas são as cores aqui dentro não é do mesmo produto não é do mesmo daqui fora não é um plástico aqui dentro é papelão dourado e aqui também é papelão dourado, tá? e as cores são essas as cores são parecidas sim com as originais eu já dei uma olhada no site, tudo certinho a maioria das cores são cintilantes só tem uma sombra opaca que é essa aqui e essa aqui no meio é cintilante o resto são todas cintilantes nessa maquiagem aqui eu usei essa aqui pra marcar o côncavo mas ficar bem clarinho bem clarinho mesmo e usei essa aqui que ficou meio um besourinho sabe? um verde assim meu besouro é uma cor que eu não consigo decifrar mas ficou muito lindo, tá? vou passar o dedo aqui pra vocês verem são todas cintilantes aqui e aqui ó são pigmentadas, tá? mas são difíceis de passar no pincel assim quando você passa o pincel parece que não vai sair nada eu acho melhor passar ela com o dedo mesmo, tá? porque são são como se fossem sombras 3D então pra sair no pincel é mais difícil eu acredito que com o pincel de esponjinha assim bem fofinho é... saia melhor mas um pincel assim eu passei eu fiz essa maquiagem com o pincel só que é mais difícil de sair por ser sombra 3D como se fosse sombra 3D mas são maravilhosas assim é... qualidade de sombra 3D mesmo a maioria das sombras 3D são bem mais pigmentadas do que as opacas até em produtos originais então são super bonitas ó vou passar isso aqui no meio são macias não esfarelam vou passar isso aqui ó tirando essa aqui são essas duas opa essas três são macias não esfarelam pigmentam bem eu gostei tá? são sombras mais cintilantes aqui assim são mais sombras pra digamos pra colecionar mesmo assim a paleta é mais pra colecionar porque são sombras mais cintilantes e hoje em dia as pessoas não gostam de usar mais opacas né? mas eu amei eu tava super esperando essa paletinha ó vem três seis dez dez onze cores contando com essa aqui no meio que eu tiro ela como se fosse um uma sombrinha iluminadora tá? ela possa ser que sirva como iluminador ainda não testei mas como a sombrinha iluminadora ela funciona super bem pra passar no cantinho interno e tal funciona muito bem então é isso tá? essa paleta aqui eu recomendo super pra quem mas saiba que são só sombras cintilantes só tem uma opaca que é essa aqui mais clarinha tá? eu super recomendo é muito muito maravilhosa essa paleta aqui muito boa mesmo super indico e é de uma qualidade boa também ela assim são foi baratinha foi menos de vinte reais ainda tem lá no ebay tá? no aliexpress eu não achei eu tô tentando achar coisas de links do aliexpress pra deixar aqui pra vocês mas eu ainda não acho muitas coisas e quando eu acho são caras mas mesmo assim eu deixo pra quem não tem a opção mesmo de comprar no ebay nem no DHgate então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo ela não tem cheiro não tem cheiro de nada assim um produto cheiro de nada sombra não esfarela tem a qualidade super boa pigmenta bem e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau